Equipa, vamos relançar a nossa revista masculina sobre tendências urbanas contemporâneas. Ok. Eu achei que era uma revista de gajas nuas. Foi o que eu disse. Portanto, nesta nossa primeira edição vamos ter dois trunfos de peso. A Rita Pereira. Dois? A Rita e o Pereira? Não. Uma Rita Pereira, dois trunfos. Ok? Marijão, se é um nível criativo, qual é o teu input? Ok. Eu estou a ver uma gaja nua. Toda nua. Ok? Estou a ver nádegas. Ok? Estás a ver aquela parte do lado do lombo, ok? Que desce até aqui, ok? À zona do presunto. Ok? Estou a ver a gaja nua ao telefone. Ok? Estou a ver monte, monte de filtros para fazer de conta que a carga de celulite que ela tem, ok? É carninha. Xixa. Ok? Estou a ver pipi. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Numa tendência urbana contemporânea não se mostram pipis. Ok. Mordeu. Ok. 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 Estou a ver a gaja nua montada numa zebra, ok? Um mamilo num olho da zebra, ok? O outro mamilo numa ovelha, ok? Ok. É assim, é pá, é assim. A ovelha, eu acho do caraços, porque uma ovelha é do caraça. Agora, a gaja nua, pá, toda a gente já viu a Rita Pereira nua, pá, e 47 vezes, pá, é desfilos, é uma revista. Eu estou a perceber onde é que ele quer chegar. Portanto, a Rita Pereira descascada não atinge o leitor urbano contemporário, ok? Ok. 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 Eu estou a ver a Rita Pereira como nunca ninguém a viu, ok? E há careca numa piscina de esparguete. Eu estou a ver a Rita Pereira, ok? Toda, mas toda, mas toda vestida, ok? Awesome. É uma ideia genial. É uma ideia do cacete, pá. A luz não está boa. Para toda aqui. Para também. É pá. Ok. Rita, Rita, estás a olhar para mim? Estou, porque não se nota bacana. Ok. O seguinte. O budget, ok, encolheu. Não conseguimos arranjar a zebra, ok? Tu achas, Rita, que consegues fazer de conta que estás a olhar para uma ovelha? Já. Ó pá, bacana. Olha, estou a adorar estar aqui com vocês. Esta é quadri... quadra... vezes 47, que eu tiro fotografias nuas para uma revista. Ah, Ritinha, é o seguinte. Estás a olhar para mim? Estou, porque não se nota. Ok. O que nós queremos aqui é uma abordagem diferente, ok? Um approach diferente. Olha, é assim. Eu aviso já, bacanas, que eu não tiro fotografias rápido para o ar, tá? Só se for desde a semana passada. Não, Rita, não é isso. Não é isso, não é isso, Ritinha. Não, é o quê? É o seguinte. Sim. Nós pensámos que era giro. Sim. Que tu aparecesses num ângulo inesperado para os leitores, ok? Ó pá, atenção, que eu não tiro fotografias com as pernas abertas, bacana. Ok. Rita, Rita, ok. Estás a olhar para mim? Estou, porque não se nota. Ok. Conceito diferente. Sim. Desta vez, ok? Sim. Rita Pereira, completamente vestida, ok? Não eu acho isso um horror, completamente vestida, não. Não, eu quero despir-me. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tu és forte, tu consegues, ok? Eu sou Rita Pereira, eu sou a Rita Pereira. Assim, tipo faquineia. Ok, ok. Eu sou a Rita Pereira. Calma, ok. Não para com essa merda! Calma, calma, ok. Ok. Conceito. A Rita Pereira, ok? A Rita Pereira... Completamente vestida e... Completamente vestida, não, não. Não, calma, calma, ok? Calma, 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 calma. Não tem que ver nada. Não tem que ver nada. Não tem que ver nada. Ok. Rita Pereira. Eu sou a Rita Pereira. Eu sou a Rita Pereira. Completamente vestida, ok? E com uma burca, ok? Awesome! O quê? Eu, Rita Pereira, completamente vestida e com uma burra? Ah, Rita, solta-te. Faz um ar natural. Um ar natural. Isso. Boa. Dá-me tudo. Opa. Ó, ó bacanas. Desculpa pela aitar-me a meter no bloco de trabalho e não sei o quê. Mas é assim. Dá pelo menos para a Rita Pereira mostrar uma nalga. Ó, 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 é assim... Estás a olhar para mim? Estou porque é não se nota. Se nota-se. Ok, Rita. That's not the concept. Não é esse o conceito. É contra. Percebes? Ok. Pelo menos a Rita Pereira pode mostrar as pernas. Calma, 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 ok. Novo conceito, ok? Rita Pereira, ok? Vestida? Oh pá, isso é que eu não acho bem. Calma, com uma burca, ok? E atrás de um biombo, ok? Nossa merda! Oh pá, eu pelo menos posso mostrar as mamas. Tchau.